Oi, irmã Zadá, tudo bom com vocês? Ai, temos que... Gente, eu tô bom, tomara que vocês estejam também Hoje nós viemos aqui pra analisar Na verdade não viemos analisar nada, viemos aqui pra reparar no vestido dos outros Eu já percebi que vocês gostam de reparar no vestido da internet, entendeu? Vocês gostam de reparar numa roupa dos outros, uma vida alheia Um assunto subjacente que esteja passando por aí Percebi que vocês são tudo reparadeira E daí eu falei assim, ó, vou pegar um vestidinho aqui pra dar uma reparada, né? Como se nós fosse, assim, um jurado da moda Um estilista famoso, um costureiro do bairro Ou uma fofoqueira da esquina mesmo, né? Ai, fubá, eu gosto de reparar vestido aqui com vocês Então eu peguei alguns vestidos na internet Vou analisar, vamos ver do que se trata Mas antes de fazer isso, se inscreva no canal, fubá Se inscreva, ó, e não é justo você estar assistindo sem inscrever Não seja clandestino que tem uma jaguarada que vem aqui, assiste, assiste, assiste Pois sai daí fazendo egípcia Se inscreva, fubá, não faça uma feiura dessa pra mim Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo Ele vai entuxar mais vídeos no celular de vocês Aperta o sininho também Pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo Vamos dóiá-la essa vestideira, então? Gente, essa primeira mulher aqui Ela não tá vestida Ela tá embrulhada pra presente, né? Isso se não for um presente grego, por exemplo Eu imagino que essa seja aquele tipo de mulher Que fica o dia inteiro enchendo o saco do marido Uma falação, uma falação, uma falação na orelha O marido vai pra sala, uma falação na sala Ele vai pro quarto, uma falação no quarto Ele vai pro banheiro, fecha a porta, ela rodeia por volta da casa Vai lá na janela do banheiro, uma falação na orelha do marido Ela só fica falando, reclamando, xingando O marido não aguenta mais Daí um dia essa mulher inventou de arrumar um amante Porque um marido só pra encher o saco não é o suficiente Ela precisava de mais um Mas daí o marido descobre, o que que ele faz? Ele pega a mulher, vai ali na papelaria Pega o papel de presente verde Empelota, enrola toda a mulher Arruma direitinho Põe na porta da casa do amante Vestida desse jeito aqui Aperta a campainha A hora que o amante sai e fala assim Boa sorte Aleluia Faça bom proveito Daí o amante fala assim Nossa, mas embrulhou pra presente Não tem nem um lacinho Ele fala assim O laço é a língua dela Não puxa porque senão não para mais Vamos pro próximo Gente, mas eu não tô entendendo nada aqui O que será isso? Tá certo que diz que o jeans combina com qualquer coisa Mas isso daqui já é demais, gente do céu Olha só Isso aqui tão relaxo Esse vestido eu acho que ele deve simbolizar As pessoas que é que nem eu Que sente fome o dia inteirinho Pode comer, pode acabar de almoçar A hora que vê tá fuçando geladeira Por isso que tá esse buraco negro na barriga dela Mas tá feio demais É uma pessoa que se ela fosse desfilar na passarela Alguém da plateia ia pegar um estilingue Esticar assim, ó Dá uma pelotada nela Vê se ela caía dali Vou ser sincero Sabe o que dá a impressão? Que essa mulher também tava traindo o marido Tava ali traindo, traindo, traindo De repente chega o marido na situação Daí o amante ficou assim pendurado Pelado na janela do terceiro andar A turma da rua que passava tudo vendo o vasilhame de fora Na hora ela pegou aquela brusadinha ali Ó, querida Vestiu do jeito que deu Ficou desse jeito Tudo torto no corpo O marido abriu a porta A mulher falou assim Ai, que susto Mas com esses trajes Vamos pro próximo, fubá Essa daqui tá doida pra tá mostrando a marca da cesariana, né? Mas, gente Cadê o umbigo dessa mulher? É? Meu Deus, amanhã não tem umbigo O que será isso? Será que essa é a única foto da Eva no paraíso Depois de trair a confiança de Deus? Que cês sabem que Eva não tem umbigo, né? A gente tem umbigo porque a gente nasce da barriga da mãe da gente E tem um cordão umbilical Mas a Eva não nasceu da barriga de ninguém Ela brotou da costela de Adão Que inclusive foi num dia muito quente de verão A costela já tava quase sendo assada Se demorasse mais um pouquinho tava no ponto Mas nasceu a Eva primeiro Mas ela veio meio com cheiro de churrasco Mas voltando aqui pro vestido Que vestido mais temeroso, meu Deus do céu Ah, não dá certo não Imagina se arrebenta a alcinha desse vestido Desce esse taio ali, gente Você vê até a sambiquira da mulher Vê sambiquira, vê moela, vê tudo Não dá certo esse vestido não Não gostei Vamos pro próximo Ó esse daqui Deve ser uma mulher que ela foi convidada Pra ser madrinha de casamento Em alguma cidade lá do Alasca Daí ela passou no supermercado da casa dela Comprou um jogo de copo Mandou embrulhar pra presente Que era pra levar no casamento Passou na pernambucana Comprou oito brusas daquelas de motoqueiro Que isso tá perdido em toda loja, né? Qualquer loja que você vai Tem atrás da brusa de motoqueiro lá Tá fedendo brusa de motoqueiro no centro da cidade Daí ela pegou as oito brusas que ela comprou A prestação Levou lá na costureira Falou, pelo amor de Deus, moça do céu Me faz o vestido que eu vou pro Alasca E saiu aqui, ó, essa esperdinça que vocês tão vendo É um vestido que serve tanto pra ser Madrinha de casamento Quanto pra você andar de moto Se você deitar no chão de beuda por cada festa Depois ainda serve como saco de dormir Você só acorda quando o cachorro estiver mijando em cima Agora, ainda bem que esse casamento foi no Alasca, né, gente? Imagina uma mulher dessa Num casamento no sertão do Nordeste Era há 40 minutos A madrinha já desmaiava esbafurecida no chão Chegava no hospital desidratada Com régua azedo E tanto que suou Vamos pro próximo Ó esse vestido, pelo amor de Deus Nossa, tá parecendo um mope de limpação Deve ser a parceria de algum costureiro Com a marca Veja, né? A mulher pega o vidrinho de Veja Esguixa pelo corpo assim E sai se esfregando no chão pra limpar a casa O marido chega na casa e fala Nossa, você tá ficando louca, mulher? Ela fala Não, eu tô limpando a casa, amor Esse é um tipo de vestido Que não pode nem na máquina de lavar Porque senão a hora que você tira Tá tudo embramado Vai estar numa situação Que nem Nossa Senhora Desatadora dos Nossos Não consegue Arrumar o vestido depois, Jesus do céu Ai, que vestido mais cheio, Senhor Jesus Vamos ver o próximo Ah, esse eu não gostei, Fubá Ela pegou dois chaxins de samambaia Tirou as folhagens Colocou nos braços Pegou mais meia dúzia de peru no quintal Puxou as pelas do rabo Pra colocar no corpo Amarrou com cinto dos anos 80 Brilhante da época do disco Que ela achou na casa da tia dela E beijo, beijo Essa mulher tá praticamente uma floresta amazônica Se ela se chacoalhar Se ela dançar o tchan na festa Cai 17 macacos de dentro do vestido dela Imagina a coceira que isso não dá em dia de calor É um vestido que se for em dia de chuva Ele vai cheirar pena a moiada E se for em dia de vento a mulher voa Sai voando mulher assim Que a turma fala Meu Deus, é o Peter Pan Vamos ver o próximo Ah, essa daqui Pois eu não vou nem falar nada, gente Olha só É uma mulher que ela foi convidada pra festa Daí ela abriu o guarda-roupa assim Ela viu que não tinha um vestido limpo Tava tudo no cesto de lixo Fazia seis meses lá que tá ali, ó Juntando piões de cobra Ela não lavava Daí ela simplesmente Assim como quem não quer nada Passou no mercado Foi no setor de horta e fruta E comeu três uvas escondidas Pegou aquelas redinhas de isopor Que fica em volta da fruta Vestiu no corpo E achou que tava arrasando Daí ela saiu ali do mercado Passou pelo caixa Linda e fina Com as três uvas no bucho E foi na festa Vergonha na cara pra quê, né, querida? Vamos ver o próximo Ó, essa daqui Parece que ela pegou Uma calça pantalona preta Se vocês sabem o que é calça pantalona Um beijo pra Zila Que vocês vivem Daí ela pegou a calça pantalona preta E vestiu uma perna por baixo Enfiou as pernas Dentro de uma perna só E a outra perna da calça Ela pôs por cima Aqui assim, ó Ela deu um jeito Já tacou um sutiã preto também Pra não ficar com a teteira de fora Não pegar a friagem No bico do peito, né E foi pra festa Eu se vi uma mulher dessa Chegando na minha festa Eu cutuco os convidados Falo assim, viu? O dementador do Harry Potter Perdeu a vergonha na cara Tá vindo pelado Agora tentar nós E veja Pelo aquele buraco do vestido Pra aquela fenda das Bahamas ali, ó Essa mulher pelo tipo Não tá usando nem calcinha Imagina se isso briga na festa A turma arranca a roupa dela Puxa tudo na unha Ela sai correndo Pelada, nua De lá, sem nada Com o olho de Shangri-la A mostra Vamos pro próximo Pelo amor de Deus, ó Essa daqui deve ter levantado Direto da tumba Pra ir pro casamento Parece que tiraram a foto De um zumbi lá Do The Walking Dead, fubá Debaixo desse vestido, querida Deve ter lagartista Peonho de cobra Barata Besorro Ai, deve ter até guaximin O vestido tá até Prontando grama de velho Pra limpar um vestido desse Ela não usa homo, querida Ela usa mata-mato Ela na hora do desespero Deve ter desenterrado Lá no quintal da casa dela Uma calça velha Que tava lá Cheando comida pelas minhocas Uma calça número 48 Daí ela pôs no corpo Amarrou na cintura E foi pra festa Imagina o grosseiro Que isso não vai dar Ah, não vai ter benzedeira Que corte esse cobreiro bravo Que ela vai pegar Vamos pro próximo Olha isso daí, gente do céu Que pouca vergonha Que desperdice Saiu uma mulher Que ela queria ir no casamento Ela foi convidada Ela não foi lá de bituca Ela queria ir no casamento Só que ela não tinha força Pra comprar tecido, fubá do céu Ela tem dinheiro pra comprar Ou a parte de baixo Ou a parte de cima Daí ela foi lá chorar as pitangas Lá no costureiro O costureiro Calma, calma, calma Que eu vou ter uma ideia Daí no outro dia Ela voltou lá no costureiro O costureiro falou Tá aqui, ó É o que deu pra fazer Só não pode tossir Porque senão As duas latas de leite moça pulam E a sorte dessa mulher Que tá tudo em cima, né, gente? Porque se fosse eu, querida Se eu tivesse peito Ele já tava tão caído Tão caído Que tava numa situação Que dava pra esconder Na parte da saia do vestido Se a turma perguntasse pra mim O que que esse couro esticado Aqui, assim Eu falei É um suspensório É com pele de avestruz Comprei na minha última viagem Pra Turquia Casteta caída assim Mas rebaixada jamais E vamos pro próximo Essa daqui, gente Eu vou ser sincero com vocês De verdade Eu só queria Tá na mesma festa que ela Eu ia pegar o binga Acender meu cigarro Chegar perto dela E relar a bituca no vestido Só pra dar e ver o barulho Mas eu tô pensando Que eu acho Que essa mulher, na verdade Ela foi convidada Pra festa No dia que ela tava Com muito gases Ela tava uma peidação Uma peidação Uma peidação Que a parriga Chegava a coxar Toda hora fazer Trrrr Daí ela pensou Eu não posso ir na festa, né? Como que eu vou assim? Daí o costureiro falou Calma Muita calma Que eu tenho uma ideia pra você Eu tenho um vestido de borracha Aqui que ele não vai deixar Escapar nada É o mesmo esquema Daquelas calças apertadas Que o Zezé de Camargo E o Luciano usa Gente do céu Que é uma calça tão apertada Tão apertada Que sem peidar O peido vira uma bola Vai descendo pelas coxas Desce pelas pernas E escapa pela barra da calça Daí a mulher fez um vestido Do mesmo esquema É um vestido tubinho De borracha Só que ela tava sortando Tanto gases Mas tanto gases E quando chegou na festa Ela já tava assim O vestido tava cheio Imagina o perigo Dessa mulher Gente do céu Isso aí é uma bomba de Hiroshima Se esse vestido estoura A turma da festa Fica três dias no escuro O povo do bairro Inteirinho desmaia E o resto da cidade Vão achar pelo cheiro Que tão servindo buchada Na festa de casamento Mas não é isso Ai gente do céu Vamos pro próximo Ai acabou Ai acabou gente do céu Nossa Tá uma delícia Reparar em vestido junto com vocês Sem ser muito reparadeira demais Gente Esse é o vídeo de hoje então Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido Que vocês tenham percebido Qual é o tipo de vestido Que não é pra vocês pôr Não ponha porque senão Se cai a sua foto na internet Eu vou reparar Eu sou capaz Não me processe Traga a sua vizinha pra cá Fubá Fala pra ela assim Vá lá pra você ver Como que se veste Você tá andando muito Malacafenta demais Traga e faça se inscrever Aqui do lado tem dois vídeos Pra vocês Se assistam os dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre Fubá do céu Por mais que você tenha um vestido Lá no seu guarda-roupa Dos anos 80 Aquele com ombreira e tudo Sorria Tchau Até o próximo vídeo E aí